Música Senhorita, Senhorita, você é a que muda em minha vida Manda a camisa sua, aqui sua, diretamente de Belém para o Abraço do Brasil Música Música Diz as vestícias ao boiá, você é lindo, Senhorita É impossível não desejar, em tanto uma boca bonita Fico feliz e ao sonhar, com seu carinho e sua atenção Eu me apaixonei, você tem que acreditar, o sal do soque do meu coração Música Senhorita, Senhorita, tua beleza é infinita Senhorita, Senhorita, você é a que muda em minha vida Senhorita, Senhorita, tua beleza é infinita Senhorita, Senhorita, você é mais que tudo em minha vida Música Senhorita, Senhorita, tua beleza é infinita Senhorita, Senhorita, você é mais que tudo em minha vida Senhorita, Senhorita, tua beleza é infinita Senhorita, Senhorita, você é mais que tudo em minha vida Música